E olha no NPS, o manto baseadinho, tá das partes da Inglaterra, eu sou cicos amiguinho Final de semana é o bicho, o taria tá formado, ela brota no NPS e já se sente encarada Mano Rex é o rei do fumo, maconha selecionada, é só brotar na Inglaterra, é só tu descer a escada Vai dar xota pra bandido, tu vai fuder embrasado Mano Dino, saa nas piranha de blocada O PG, saa nas piranha de blocada, o Salomão, saa nas piranha de blocada O dentinho, saa nas piranha de blocada, o da vovó, saa nas piranha de blocada Tamo do jeito que ela gosta, trajadão, cheio de mar De brotar na Inglaterra, a frutaria é avançada De brotar na Inglaterra, a frutaria é avançada O catatal, saa nas piranha de blocada, o RM, saa nas piranha de blocada, o semente Saa nas piranha de blocada, o mano japa, saa nas piranha de blocada Tamo do jeito que ela gosta, trajadão, cheio de mar De brotar na Inglaterra, a frutaria é avançada Vai que ela deixa, ela gosta, isso deixa ela excitada Chegar pertinho dela, me mandar essa parada Chegar pertinho dela, me mandar essa parada De rola é no NPS, o manto baseadinho, lá das partes da Inglaterra Eu sou cicos amiguinho, final de semana é o bicho, putaria tá formada Ela brota no NPS e já se sente encarada Mano Rex é o rei do fumo, maconha selecionada É só brotar na Inglaterra, é só tu descer a escada Vai dar xota pra bandido, tu vai fuder embrasado Mano Dino, saa nas piranha de blocada, o PG Saa nas piranha de blocada, o Salomão Saa nas piranha de blocada, o Dentinho Saa nas piranha de blocada, o da vovó Saa nas piranha de blocada, tamo do jeito que ela gosta Trajadão, cheiro de mar De brotar na Inglaterra, a frutaria é avançado Saa nas piranha de blocada, o RM Saa nas piranha de blocada, o Semente Saa nas piranha de blocada, o Mano Japa Saa nas piranha de blocada, tamo do jeito que ela gosta Trajadão, cheiro de mar De brotar na Inglaterra, a frutaria é avançado De brotar na Inglaterra, a frutaria é avançado Vai que ela deixa, ela gosta, isso deixa ela excitada Chegar pertinho dela e mandar essa parada Chegar pertinho dela e mandar essa parada Enquista nela e sora Enquista nela e sora Lag